Gente, começamos pela montanha Vamos lá por aqui Pra cá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Pra cá agora Deslizamento Temos que achar outro caminho Vamos lá por aqui 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 Vamos lá para cá Sim, o velho campo de batalha fica depois da mina É tão abandonado Xander fechou o lugar anos atrás Ele acha que armas de metal não ajudam muito Eu não sei, elas são bem úteis para lutar contra Goblins Precisamos de algum tipo de peso para esse botão Estamos tentando manter os Goblins longe Não parece estar funcionando Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá por aqui. Tchau. Tchau. E aí 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 o amor é 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 Ah! Da minha armadura de ferro. Eu preciso da minha armadura de ferro. Eu preciso da minha armadura de ferro para saber se retornar a armadura de ferro. Terra, armadura de ferro. Ah! Onde é a armadura de ferro? Ah, brother. Pijama de ferro. bits Prinha, Merda! Ah, o coisinho é um beijinho 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.